E agora, Felipe Coutinho para a cobrança de pênaltis. Salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Gil West Games com mais um vídeo de PES 2020 Master League aqui no Newcastle, meus brothers. Bom, rapaziada, se você é novo, se inscreve no canal, chega chegando, rapaziada, mande pros seus brothers. É tudo nosso, o canal tá a milhão com a Master League no Newcastle. 500 likes é a meta, velho, pra esse maravilhoso vídeo, onde vamos enfrentar o Arsenal e o Manchester City e o Leicester, né, velho? Como vocês sabem, né, rapaziada, e quem não sabe aí na live, eu apresentei o Cebolinha, né, cara? O Pablo Mari e o Ibrahimovic são as três contratações aí para esse resto de temporada, né, meus irmãos? Bom, como vocês já sabem aqui, né, mano, temos o Pablo Mari já lá na titularidade dele, super hiper merecida. É, logicamente que temos que fazer algumas modificações na próxima janela já, né, meus irmãos? Eu tive um grande sacrifício para trazer o Cebolinha, né, e nesse sacrifício a gente tem que fazer sacrifícios na vida, né, cara? Como sempre, né, meus irmãos? Mas, mano, já está dando um resultado muito satisfatório aqui, o Cebolinha já deu um passe para gol e tudo mais. E, basicamente, é isso. Eu vou salvar essa escalação por enquanto, né, velho, pra dar aquela melhorada, né, mano? Talvez, se eu mudar o capitão, mude o espírito de equipe. Olha lá, Sam & Messy me fica para 88, né? Então, Sam & Messy me assume a braçadeira de capitão, beleza, meus brothers? Vamos embora, hein? E Newcastle United, velho, mano, eu estou gostando muito da aceitação dessa Master League, brothers. Já deixa o gostei, mano, de coração. Vamos tentar bater 500 likes, mano. Essa Master League, mano, eu estou gostando demais, mano. É a Master League que eu mais estou me identificando aqui com o Newcastle, velho. Porque é um time aí que a gente está renascendo, cara, e está conseguindo. Então, estamos em terceiro colocado, brigando pelo título da Premier League, coisa que eu achava que não era possível. Está sendo, velho. O nosso, a nossa meta era ficar entre os quatro. Estamos. Mas, se o título é possível, por que não, né? Vamos embora. Olha ali o Newcastle, já dominou a bola pelo campo de ataque, lá vem, jogou de novo. Olha ali Cavani, Cavani na primeira do Newcastle. Olha ali, vai, fecha os espaços. Fecha os espaços, vai ter que jogar para o goleiro. Ai, mano, o Leicester, ele sempre é uma pedra no sapato, né, dos times aí ultimamente, né? Depois que ganhou a Premier League, ganhou a confiança muito fera e sempre está lá brigando pelo G4. Olha, o Leicester é perigoso, meus irmãos, é perigoso. Essa velocidade a gente precisa trazer com o Cebolinha. Ele está no banco, rapaziada, porque ele está com a resistência não boa. Talvez eu coloque ele no segundo tempo, né? Lá vem o Newcastle pelo campo de ataque, o Bruno Henrique. Bruno Henrique jogou no Couto. Couto, rápido, Couto. Tem que soltar essa bola aí, velho. Vamos, vamos, vamos. Tem que soltar a bola. Pegou aqui o Ibra. Pegou o Ibra. Jogou a bola. Bela jogada do Ibra, moleque. Tocou a bola aqui de novo. Lá vem. Sem mess, tem que trabalhar o jogo. Tem que trabalhar o jogo. Esse volante aqui é calmíssimo. Vocês não têm noção, velho. Vamos lá, vamos lá. Trabalho ali o Newcastle, velho. Está em terceiro colocado, que é já uma vitória para nós, mano. Mas estamos tentando o título. De novo, olha ali na canhota. Goleiro pegou, hein? Olha o Leicester City de novo. Tocou a bola, mano. Os caras estão vindo de todas as maneiras possíveis. Não! Olha ali na batida. Gol do Leicester. Aí não, parça. Vardes, esse cara faz gol demais. Ele faz gol demais. Olha o Newcastle vindo. Depois de um gol não esperado aí, mano, pelo Leicester, velho. Na verdade, achou o gol. Os caras achou o gol, mano. Jogou a bola no sem mess. Vem jogar a volância. Vem jogar a volância. Já jogou a bola aqui no 1-2, moleque. Olha ali, Cavani de novo. Tocou a bola aqui. Sai lá, Ibra. Ibra jogou de novo. Vai ter que colocar o Cebolinha, velho. Vai ter que tirar o Ibra aí, né, mano? Amba, viu, mano? Vamos, Cebola. Ele não está nas melhores condições, mas vai ter que pôr ele, né? O Cavani está na melhor condição. Põe ele de... Não, abre na ponta aqui. Abre ponta, abre ponta. Ponta direita. Beleza? Vamos lá cima, hein? Olha ali o Leicester de novo. Cara, está dando trabalho os caras, hein, velho? Pelo amor de Deus, como está dando trabalho, velho? Joga lá rápido. Rápido, Newcastle. Tem que reagir o mais rápido possível aí, velho. Lá vem de novo. Olha o Newcastle vindo. Vamos, fio. Já abre o Coutinho aqui. Meu Deus do céu, cara. Bola ainda está com a gente. Vamos, Newcastle. Abriu a bola. Vem Bruno Henrique. Bruno Henrique já jogou a bola para Couto. Couto pôs velocidade. Olha ali de novo. Cruzou para dentro da área. Primeiro, segundo. Últimos lances. Cebolinha. Vamos, Cebola. Jogou a bola aqui no Semmesme. Se mexe, Cavani. Se mexe, meu irmão. Se mexe, meu irmão. Joga lá no Bruno Henrique. Bruno Henrique ficou de frente. Olha o Bruno Henrique. Cortou a bola para dentro. Boa jogada do Bruno Henrique. Vamos, meu Deus do céu. Ajuda o cara, mano. Ninguém pode fazer tabela com ele, velho. Aí ele também não faz milagre, né? Boa. Jogou a bola. Últimos lances da partida. Olha ali. Olha o Newcastle. Jogou no Cavani. Vamos, Cavani. Jogou a bola no Bruno Henrique. O Newcastle perdeu para o Leicester, velho. Ai, 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 ai. Vamos lá para o próximo jogo, hein? Bom, meus brothers. Vamos enfrentar o Arsenal, né, mano? Na derrota aí não esperada, né, cara? Não esperava essa derrota aí. Ah, Bruno Henrique ruim. Está pesando. Está pesando muito. Esse final de temporada está começando a pesar. Os jogadores estão sentindo, velho. Mas, mano, a gente tem aí jogadores à disposição, né, mano? Não posso colocar três caras pesados juntos. Não dá. Então vem o Joeliton aqui. É mais um pouco mais ágil. Vem o Ibra. Fica o Ibra e o Cavani. Não, o Joeliton vai ter que entrar no segundo tempo, cara. Eu preciso de um jogador mais... Valentino. Esse Valentino aqui é um bom jogador. Joga ele aqui. Coutinho arma aqui. Messimin cai dessa maneira aqui. E ele vem como capitão sem Messimin, que aumenta muito o espírito de equipe. Beleza, meus brothers? E o meu querido Danny Rose está de volta. Bom, rapaziada, esse é o time que vai enfrentar o Arsenal, velho. Ganhamos deles no primeiro turno. Olha aí, meus brothers. Está nevando na contenciones. Nevando, velho. Newcastle e Arsenal, velho. Embaixo de neve. Premier League. O Davi Luiz, mano. O Davi Luiz também é um zagueiro a se pesquisar depois. A gente precisa de um zagueiro lá para o final da temporada, né? Eu digo quando acabar a temporada. Os dois times estão entrando em campo, velho. Eu amo neve, rapaziada. Como vocês podem ter visto aí quem entrou no canal e que eu fui para a Suíça aí em 2019. E lá eu encontrei neve, né, mano? Fui até no estádio do Basel. Quem não assistiu, assiste aí, mano. É o vídeo principal do canal quando você entra no canal. E neve é muito da hora, velho. Vamos que vamos! A neve está aí, velho. Eu quero a vitória. Chega de gracinha. A bola rola. Olha o Newcastle já tentando, mano. Ah, não, velho. Já cometa desse jeito. Está tentando aí melhorar a situação depois dessa derrota. O cara já me coloca uma bola errada dessa aí, velho. Aí você quebra firme, hein, parceria. Ah, pai do céu. E lá vem o Arsenal. E lá vem o Arsenal. Não, mano. Não! Boa, meu goleirão. A bola está com os caras ainda, hein, velho. Olha ali o Newcastle. Boa, meu zagueiro. Ah, não. Meu volante. E lá vem o Arsenal, velho. É perigoso o Arsenal. Olha ali no cruzamento. Para tirar a bola daí, meu zaga. Pelo amor de Deus. Olha ali de novo. Passou por todo mundo. A bola está com o nosso querido Danny Rose, que sai tranks. Tranks! Olha o Couto. Olha o Couto. Jogou a bola aqui no Cavani. Cavani pisou a bola no Ibra. Se abrir daí, meu irmão, você está ligado como... Olha o Ibra na pancada! Na estreia dele ele já meteu um golaço, hein, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá. Escanteio, menino Couto. Lirou Couto na bola. Olha ali de cabeça. Cadê? Mano, a bola sobrou para aqui de novo. Não pegou a bola aqui de novo. Vamos, 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 vamos. Danny Rose. Danny Rose. Jogou a bola. Vem, vem, vem. Vem volante. Vem volante. Vem volância. Vem volância. Tocou a bola aqui de novo. É uma retranquinha aí, viu, do Arsenal. Tocou de novo. Coutinho! Cadê a batida? Caramba, mas quem é esse goleiro? Quem é esse goleiro, velho? Vem, rapaziada. Rapaz, mano, que defesa foi essa? Mais uma tentativa do Newcastle, meus brothers. Olha o Newcastle, recuperação de Danny Rose, mano. O melhor lateral da história. Olha o Danny Rose. Levando. Levando, moleque. Cruza aqui no Ibra. Cruza no Ibra de cabeça. Que isso, cara? Meu volante pegou a bola ainda. A bola tá com nós ainda, velho. Jogou a bola aqui no San Massimo. San Massimo caiu o futebol dele, hein. Mas não caiu do Cavani pra fora. Olha o Newcastle tentando mais uma vez. Danny Rose. Jogou a bola pra Hayden. Hayden. Tocou a bola aqui de novo pra Cavani. Cavani num 2. Moleque jogou no Ibra. Ibra de novo. Tocou. Não, é no Coutinho, Ibra. Boa, meu zagueiro. Pablo Mari. Meu Deus, bom demais esse zagueiro. Para ali o Newcastle. Jogou. Tentamos lá nas... Todas as maneiras. Corta. Corta pra dentro o Couto. Corta pra dentro o Coutinho. Vamos na batida. Vamos na batida. Valentino jogou a bola no Coutinho. Coutinho dá o tapa lá, Coutinho. Não erra não, mano. Não erra não. Olha ali de novo. Tira a bola. Afasta a zaga do Arsenal. Últimos lances da partida. Nos encaminhamos para o empate amargo com o Arsenal, velho. O time está devendo muito, meus brothers. Muito. Zero a zero de novo. Se bem, mano. Rapaziada. Não é querendo. Mas as lesões estão atrapalhando. As lesões, não. As resistências. Os jogadores estão cansados, cara. Eu estou rodando o time. Mesmo assim, os jogadores veem o Brussain e o Bruneric. Aí depois sem cebolinha. Aí fica difícil, mano. Bom, meus brothers. Continuamos em terceiro colocado. E 10 pontos do líder, né, cara? Está vendo? Se a gente ganhou os duas partidas, ia ficar 5 pontos, 55. Ia estar 6 pontos do City. Mas é difícil, rapaziada. É difícil, mas nada é impossível. Continuamos na caça. Agora é Copa da Inglaterra. E malandro. Os brothers. Agora o bagulho é outro campeonato, velho. Certo? É outro campeonato. De novo, mano. O Bruneric não está na... Caramba, mano. Dá raiva de verdade. Eu fico nervoso de verdade, cara. Caramba, velho. Os caras nunca estão 100%. Mas que coisa, cara. Enfim. Perdeu, está fora, rapaziada, né? Não tem segredo aí. Rapaziada, já sabe, né? A maioria sabe aí. Copa da Inglaterra é um jogo único. Um jogo super perigoso por causa disso. Mas estamos jogando em casa, rapaziada. E em casa nós somos muito fortes, né, mano? O Saint-Massime, esse carinha aí que vocês estão vendo que é o capitão, está devendo, velho. O time, ele... Se o Coutinho não está bem ou o Saint-Massime não está bem, aí ferra o time. Vou te dizer. Agora os dois bem, o time anda. Então vamos jogar bola aí. Olha aí, meus brothers. Newcastle e Manchester City. Agora apertou a temporada. Se você está assistindo até agora, velho, deixe o seu gostei, mano. Mande para os seus brothers, para o seu primo, prima. Porque agora começa a reta final, velho. A partir desse vídeo aqui o bagulho vai ficar louco, hein? Pois é, rapaziada. Newcastle United, velho, querendo figurar entre os principais times da Europa. Primeiro temos que conquistar a Inglaterra. Depois pensar na Europa, né, velho? E a Copa da Inglaterra, que é o torneio mais antigo do mundo, velho, começa aqui no mata-mata das oitavas ou quartas. Depois eu confirmo para vocês. Mas o bagulho é louco. Vamos lá. Olha o Manchester City descer, né, é perigoso. O Agüero, o brothers... Não! Tira a bola daí, jogou a bola lá no Sterling. Mas não, aí tem uma zaga muito... Calma aí. Ah, velho, só porque eu ia elogiar a minha zaga, o Sterling também é chato demais, cara. Meu Deus, tira a bola daí. Boa! Agora foi, não foi ainda. Davi Silva dominou. Caramba, o City é bom demais, velho. Isso é louco. Olha aí, de novo de cabeça. Que defesaça. Olha o Paquetá, velho, tá no City. Que defesa do meu goleiro. Esse goleiro aí eu não troco nunca. Bruno Henrique recuperou a bola. Passa, Ibra. Passa, Ibra. Joga lá no Ibra. Joga no Ibra. Ibra. Vai pra cima, Ibra. Dominou a bola. Jogou aqui no Coutinho. Passa aqui de novo o Ibra. Olha ali o Couto, olha o Couto, olha o Couto, olha o Couto, olha o Couto. Tocou aqui no Ibra. Ah, ele errou o passe, mano. Não é esse passe, não, mano. Péssimo que tá devendo demais. Olha ali, jogou a bola no Ibra. Ibra. Joga lá no Couto. Jogou no Coutinho. Ah, meu Deus do céu, mano. Foi falta. Foi falta aonde? Eu não sei se é sincero. Aonde que foi falta? Foi falta pra nós? Mas onde? Foi no Ibra? Deixa eu ver. Ibra dominou. Leveu uma chegada ali. Beleza. Tá difícil a situação do Newcastle, velho. Difícil naquelas, né? Eu tô falando que não ganha, cara. Jogou no meu volante. Volante. Abriu a bola ali. Toca de novo. Vem volante. Bate no gol você mesmo na batida em cima do goleiro. Ah, meu Deus. Pravi Manquilho de novo. O Newcastle tenta, pelo amor de Deus. Vai, Newcastle. Jogou a bola aqui pelo campo de atacado ali o Ibra. Jogou de novo no Couto. Couto. Ah, o time tá, não sei. O time tá estranho. O time tá estranho. Ibrahimovic abriu lá o jogo. Vence em Messi. Você tá de meia, meu rei. Vamos lá. Jogou aqui. Pisou. Boa passagem ali na batida. De novo o goleiro pegou. Vamos pro Henrique. Pegou a bola pro Henrique. Cortou a bola de novo. Boa, boa, boa. Mas cadê o time, velho? Tem que ter apoio. Jogou a bola aqui no lateral. Mano, caramba. A marcação do City é muito forte. Olha ali o Sembésime de novo. Abriu. Newcastle tenta. Joga no Cebola. Cebolinha. Abriu a bola no Ibra. Meu Deus. Olha ali. Cebolinha. Pôs velocidade. Lá vem. Agora deram um descanso pro Cebolinha. Vamos, Cebolinha. Vamos, Cebola. Vamos, Cebola. Cadê o time se mexendo, velho? Cortou a bola no Ibra. Tá impedido? Tá impedido. Ah, tá impedido, velho. Vamos mexer no time. Tá impedido por pouco, cara. Por pouco, mano. Vamos mexer, vamos mexer, velho. Se o Bruno Henrique... Caramba, mas também ele não tá 100%. Não dá pra mim ficar cobrando ele, né, mano? Ai, Cavani gruda aqui no Ibra. Vocês dois. Cebolinha vem. Cebolinha. Joelinton. Mano, vou arriscar, velho. Não, não. Tá louco. Volta. Joelinton tá com seta azul. Vai lá no lugar do Ibra. Joelinton, pelo amor de Deus. Tá entrando no lugar do Ibra, cara. Por favor, velho. Joelinton. É com você, meu irmão. É com você. Olha ali o Cebolinha dominou a bola. Vai pra... Ele esqueceu a bola, velho. Mas o que foi isso, meu Deus do céu? Jogou a bola no Couto. Couto joga lá no Cavani. Cavani põe velocidade. Cavani jogou aqui no Joelinton. Joelinton abriu no Cebola. Cebola pisa aqui. Joelinton faz um gol. Não. A bola não entra. Acabou matando o mal. Amba, velho. Felipe Coutinho na cobrança. Olha ali, Joelinton pra fora. Bolinha. Jogou no Joelinton. Por favor, irmão. Meu Deus. Mas acabou de entrar, velho. Ganha aí. Últimos lances. Coutinho pegou. Ai, acabou o Joelinton. Vai pros pênaltis. Ai, não. Pênaltis. Não, velho. Poxa vida, cara. Vamos pros pênaltis, brothers. A bola não entrou, mano. Esse goleiro fechou o gol, cara. Fechou o gol, brothers. Fechou o gol, mano. Ai, meu Deus. Vamos lá, vai, mano. O batedor já tá lá, alinhado. Não adianta, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cavani na bola, velho. Cavani na bola, mano. Ele bate muito bem. Pênaltis, brothers. Vamos lá, Cavani. Vamos lá, Cavani. A torcida do Newcastle conta com você. Cavani. Cavani. Cavani 1x0. Olha o Sterling, meu Deus do céu. Olha ali, vamos, goleirão. Gol do City. Foi bem, foi devagarinho pra bola. Olha o Cebolinha. Cebolinha no canto, hein, molecão. Vamos, 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 vamos. Vamos ali, o Cebolinha na batida. Boa, 2x1 pra nós. 2x1 para o Newcastle. Vamos, goleirão. Vamos, confio, sim, goleirão. Sané. Não vai catar. Não vai catar. Olha ali de novo. Boa! Vamos. Olha ali, Joelinton. Joelinton. Na cobrança. Veio devagar. Vamos, Joelinton. Vamos, Joelinton. De Cavani. Cavadinha do Joelinton. Abrimos 3x1. Estamos indo pra próxima fase, hein, brothers. Por enquanto, Agüero na bola. Agüero na pilota. Vamos lá, goleirão. Vamos lá, goleirão. Brilha, moleque. Brilha, brilha, brilha. Brilha, boa! Eu amo esse goleiro, meu Deus do céu. Eu amo esse goleiro. E agora, Felipe Coutinho para a cobrança de pênaltis. Lá vem Felipe e Goutinho. Vamos bater no mesmo canto? Vamos bater no mesmo canto? Lá vem Felipe e Goutinho, velho. É o pênalti da decisão. Estamos na próxima fase. O Newcastle passa do Manchester City. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O vídeo, vou falar pra vocês, ia ser jogado por água abaixo. Mas não se temos esse maravilhoso goleiro. Estamos na próxima fase da semifinal da FA Cup. Meus brothers, provavelmente vamos enfrentar o Tottenham. E passou o Liverpool e o Fulham. Bom, brothers, se vocês gostaram, esse vídeo foi vilascar, viu, mano? Deixa o seu gostei. Vamos bater 500 likes, meus brothers. A gente consegue, mano. A gente tem potencial pra isso. E, mano, se inscreve. É, se inscreve nas ideias. Me sigam lá no Instagram, velho. O link tá na descrição. Até a próxima. É nóis! É nóis!